Cataratas Foz do Iguaçu olha que lindo aqui o arco-íris coisa mais linda mais linda é bíblico né o arco-íris e ali um lugar cheio de moedas no chão aquele lá no fundo é um hotel na Argentina mas tá fechado a fronteira né por causa da paneria e aqui continua as cataratas do Iguaçu visão panorâmica do local e o arco-íris ali coisa mais linda né tem gente filmando sem celular acima da minha cabeça bate e o arco-íris aqui eu achei lindo olha aquela queda d'água ali e ali um lugar que tem as moedas no chão muitas moedas uma particularidade inédita para mim inédita mesmo lindo 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 maravilhoso você tá aqui vendo tudo isso é tremendo aí você fala assim eu fui abençoada né por estar num lugar desse uma das sete maravilhas do mundo e ali o lugar das moedas aquelas cachoeiras ali ali tem muitas moedas de um real 25 centavos 50 centavos 10 centavos um centavo tem bolos e bolos de moedas dentro da água particularmente eu nunca tinha ouvido falar que aqui dentro do Rio Iguaçu em um pedaço de onde você tem a visitação para as cataratas teria tantas moedas num lugar bem raso que mas todo mundo fica olhando né eu ouvi uma pessoa falar assim eu queria descer lá para pegar todas essas moedas que ia dar muito dinheiro porque tem muitos de um real tem lugar que tem o bolo né então bem lindo bem lindo bem diferente não sei quais estão os objetivos quais são os segredos das moedas mas eu sei que é lindo e aqui ó visão panorâmica das cachoeiras